O Rio Grande do Sul já está com 58 casos confirmados da doença até este início de fevereiro. É o que informa o novo boletim epidemiológico sobre a dengue divulgado hoje pelo governo. E para ajudar na prevenção, ocorre amanhã o Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. No estado, mais de 50 mil servidores e militares vão ajudar visitando casas e conscientizando a população. Nas primeiras seis semanas desse ano, o Rio Grande do Sul notificou quase cinco vezes mais casos de dengue que no mesmo período do ano passado. As confirmações também aumentam. Em 2015, sete casos foram confirmados. Agora, já são 58 casos confirmados. E desses, 15 foram contraídos dentro do estado. Por isso, amanhã é um dia extremamente importante. Amanhã é o dia de mobilização. Todos os municípios do estado vão estar mobilizados no trabalho de prevenção. Nós queremos que todas as residências sejam visitadas, que muito material educativo seja distribuído, que as pessoas possam ouvir amanhã orientações, que os meios de comunicação possam dedicar parte das suas atividades amanhã para essa tarefa que é extremamente importante. A região noroeste do estado e a região metropolitana de Porto Alegre são as que apresentam o maior número de casos notificados de dengue. 180 cidades têm a presença do mosquito Aedes aegypti. O município de Selbach, na região do Alto Jacqui, tem proporcionalmente o maior número de notificações no estado em relação à população. A Secretaria da Saúde ainda não confirma o caso de morte por dengue de uma moradora do município de Panambi, ocorrida no dia 8. Clinicamente, há possibilidade de que seja relacionado a dengue, mas nós não temos ainda a confirmação laboratorial. Nós estamos investigando o caso. No momento, esse caso ainda está em investigação. Não é confirmado nenhum óbito por dengue no estado do Grand Sul em 2016. A reunião na sala de monitoramento contou ainda com o governador do estado. Ele convocou a sociedade para participar do dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, que acontece amanhã em todo o país. Mas esta é uma mobilização nacional e, portanto, aqui vai depender muito do serviço, do trabalho de todos nós, da imprensa, que tem um papel preponderante de tornar muito consciente esta ação.